Fala galerinha do Pedal é Vida, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um pedal de final de semana Hoje vamos fazer 1.800, 1.800 fica aqui na região de Itapira Já praticamente quase saindo em Monticião, Água Gelindóia Então vamos caprichar hoje, que hoje vai ser pegado Mais ou menos de 80 a 90 km de Mojiguassu, ida e volta E com 2.000 de elevação Vamos ver o que vai dar O Danilão marcou esse pedal Dá até medo quando ele marca o pedal Não vai ser trecho o negócio aqui Estou aqui bem no ponto principal Que eu acho um dos mais bonitos que a gente tem aqui Do lado atrás aqui A gente pode ver o cruzeiro A gente vai fazer o cruzeiro qualquer dia Bem aqui nessa A frente aqui, seguindo A gente está seguindo 1.800 E se a gente virar aqui A gente consegue ver a forquilha Que é praticamente do outro lado lá São pedais aí, muito bom aqui na região que a gente tem Show de bola e aqui só sofre, hein Aqui não tem moleza não Espero que vocês gostem aí Pra quem ainda não está inscrito no canal E caiu aqui, se inscreve aí Vai ser um prazer ter vocês aqui no canal Acompanhando a gente Valeu galera, pedal é vida Valeu Vamos ver se as perninhas vai aguentar hoje Vamos seguir o Danilão de novo Hoje no mais um pedal Segundo ele os pedal light 1.800 1.800 já dá pra saber o que que é Chega quase 2.000 de elevação Pedalzinho hoje mais ou menos de 80 e poucos km Do Guaçu Vamos seguir em frente aí Olha o Brutão aqui A gente não joga vocês em creca não Só mata Eu penso todo pedal Não vou no pedal que não marca Mas o cara é camarada Muitos anos Não tem jeito né Só leva a gente pro sofrimento E hoje Danilão, Xiga e eu Só nós três Imagina o que que vai dar nesse pedal né Quer ser feliz? Vem comigo Vambora Vambora ser feliz gente Uma paradinha aqui agora Bem na capelinha aqui A gente vai mostrar pra vocês aqui A nossa senhora aqui Que eu Galerinha aqui Eu cheguei O Douglas O Danilão Trouxe no passado aqui Pra colocar aqui na capela Vamos dar uma olhada ali pra vocês aí O Xiga vai mostrar pra vocês ali ó Olha o japa aí ó É nóis Foi o caminho da fé Que eles fizeram E com a proposta Trazer uma imagem Tá aqui a imagem ó Deus abençoe né Amém Fizemos o caminho da fé E trouxeram a imagem Colocamos na capelinha aqui Como colocamos também lá em Eleutério Onde que a gente passa A gente deixa aqui Um pedacinho Da nossa fé aí Deus abençoe Conseguiu o pedal aí Show de bola, Xiga Parabéns hein Olha o japa Olha o Danilão aí ó E aí galera O negócio é assim Treino Você tem que buscar os objetivos Aqui é uma das subidas mais Conebrosas da galera O pessoal Quer zerar Quer chegar lá em cima E tem que ter foco e determinação Então é Subida do Malheiros Vamos ver aí O que vai dar Vamos lá Vem junto Dá a impressão que é só telinho Mas depois da curvinha tem mais Viu Olha o Danilão terminando ali ó Dá uma olhada Vai Brutão Vai Brutão Força Coisa pegada hein É Aí galera Olha lá Cara é só olhando É só olhando aqui mesmo Só no real Não sei se no vídeo dá pra ter impressão Mas o negócio aqui é bruto hein Ele tá praticamente aqui na descida do Malheiros aqui Na fazenda Malheiros Vou mostrar pra vocês aqui Essa beleza da natureza Que nós encontramos aqui nessa região aqui tá Estamos aqui bem na região de Itapira aqui Mostrar pra vocês aqui Olha uma olhada aí galerinha Que coisa mais linda hein Olha aí Maravilhoso Ainda vamos descer tudo isso aqui hein Olha que delícia Uma parada aqui Agora aqui no Leãozinho aqui na fazenda Pra pegar uma água Mostrar o Leãozinho pra vocês ali Não sei se dá pra ver ali ó Olha o mijolo ali Que coisa mais linda hein Olha o tamanho do mijolo lá Que coisa mais linda cara Vamos dar uma parada aqui Vou pegar água no Leãozinho ali Mostrar o Leãozinho pra vocês aqui Praticamente todo mundo que faz aqui 1800 ali O cruzeiro Para aqui no Leãozinho aqui pra pegar água Vou mostrar pra vocês aqui ó Chegamos aqui no Y Aqui você decide Você quer sofrer mais Ou você quer sofrer menos Hoje a gente quer sofrer menos 1800 Coquadinho eu vou sofrer mais Cruzeiro Então Quem quer ir pro cruzeiro Direita Quem quer ir pro 1800 Esquerda E aí Danilo O negócio é uma delícia 1800 é bom também? É bom também É bom também? Tem um gostinho de terra É Ah gavioso Agora é o seguinte ó Daqui pra frente Só subida Vamos gravar uns trechinhos aí Deixar esses dois pedalar na frente aí Pra gente pra vocês verem um pouquinho Da dificuldade aí que é Pede lá na frente vocês vão ter que me empurrar Vamos ver esses dois pedalar aqui Olha o que nos espera aí Delícia É sombra É sombra aqui? Ainda bem que tem sombra Olha lá Que coisa maravilhosa essa vista ó Olha o presentão de Deus Olha o presente de Deus aqui pra nós Olha que coisa mais linda hein Esse sente dentro de uma pintura É Tá falando pro pessoal aqui Que foi bem aqui Bem nesse ponto aqui Que eu decidi Começar a fazer Os vídeos pro canal e colocar Foi bem aqui nesse ponto Aqui no 1800 Compartilhar um pouquinho né Exatamente Pra compartilhar com vocês aí Que estão em casa Que gostam de pedalar Ou não pedalam também Que tá seguindo a gente aqui Porque gosta de ver a natureza Gosta de De ver a nossa diversão A nossa alegria Olha que vista maravilhosa E a gente até esquece do morro Que é bom demais Fala aí Chico Com certeza Parceiro ó Tem algumas coisas que é bom ressaltar É que esse pedal A gente um alivia O outro anima Então a parceria É um ponto importante Super importante o pedal né Chico Sozinho não ia ter graça A gente aqui né Eu não teria coragem de vir Apreciar essa Essa natureza maravilhosa Então a parceria pra mim É um dos pontos Importantes Isso aí Maravilhoso Por isso que o pedal é vida né A natureza O contato nosso A nossa amizade E estamos chegando aqui gente Que pra mim Não é o ponto do 1800 Ainda que o pessoal fala Mas pra mim É o ponto mais bonito do pedal Pra todo mundo Exatamente Estamos chegando aqui ó Terminamos de subir Olha pra vocês a vista Olha que coisa mais linda Pedal é vida Olha que coisa linda Que pintura Paramos aqui no marco do 1800 Pra descansar de novo hein Daniel Descansar de novo Já já tem um pouquinho mais de subida Cada subida né E para uma pra descansar Vamos ver o que vai dar hein Encontramos com a galerinha de Itapira Aqui também ó Olha a galerinha aí ó Aí ó Pedal é vida hein galera Pedal é vida Vamos seguir o pedal aí Agora é só descida Acabou os morros Daqui uma hora né Tá em casa Uma hora eu tomo aquela Uma hora eu tomo mais alguma coisa Vamos parar pra tomar uma Lá na Ponte Preta agora Fecha Tchau 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 É uma parada aqui Mais uma Mais uma parada Por que? Precisa Vou mostrar pra vocês Por que que a gente parou aqui Vê se dá pra vocês Vê no vídeo aí Olha ali o que espera a gente Mais uma subidinha Tão vendo aí Quando você pensa que acabou Enquanto você pensa Que acabou o negócio Tem mais um pouquinho O negócio vai estralar É lindo o negócio Adoro Pedal é uma beleza hein Light pra caramba Adoro Chegamos Foi fácil não hein Não Foi fácil não Mais ou menos aí Vai dar Vai dar uns 80 e pouco né Dan É pra nós dois Eu acho que dá 85 Pro X Eu acho que vai dar uns 90 92 93 Uma coisa pra vocês Pedal pegado Num ritmo bom A gente vê aí E sofrido hein Mas graças a Deus Estamos todo mundo bem Chegamos bem aqui Obrigado aí Vocês que acompanharam o vídeo Até o final Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Obrigado galera Pedal é vida Valeu